Opa! Opa! Entrou! Atrás da missão Mentira! Vou rodar aquela paradinha, galera Chegou hoje A eleição Eu não vi direito, só estou fazendo aquelas missãozinhas Para conseguir Ah, precisa jogar um monte de vez Quatro, eu dei dois buiás no instante E... Tô Essa missão Deixa eu ver, eu pulo aquela Primeira vez que estou matando, segunda vez que estou matando aqui Pego 10 de vida Já Olha Eu plantava um carro Isso era um carro Achei a mina Bora, vamos que vamos Vamos dar like para quem não assistiu Opa! Deixa eu só ver isso aqui, ó A live rapidão Parece que não é uma live ainda Achei sim Troca! Tô ao vivo Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá tendo retorno aí para vocês, mas tá de boa Fechei aqui E pronto Tô que tá dando retorno aí Por causa do que vocês estavam vindo aí, ó Aí Três Bora lá né troca Eu só entrei uma vez só E vi Eu não entendi muito porque Estarde Estarde Só vi isso aqui Detarde da missão Chegue na casa da bruxa Eu vi aqui na live do Bochecha Rapiz Um Tá bugadão Cinco Ó troca Pera Vou acessar de novo Eu quero achar muita gente Deventa aqui De casa não tome do outro Aí Pera Eu não sei se eu pego Você pode ganhar Mas Vamos obter esse pacote aqui Mas Pera Eu vou jogar 2 aqui Vê se eu consigo Casa bruxa Um, dois Você pode ver o que aconteceu durante Opa Não, não, pera. Eu tenho que ver isso aqui. Isso aí é feito, tropa. É muito foda, tropa. Que isso? Cadê? Nossa! Não, velho. Não, tropa. Agora ainda vai... Mentira. Já completei. Chega na casa das bonecas. De bonecas. Olha as bonecas só aqui, ó. Opa! Bugou? Como que eu me paro aqui, tropa? Mentira. Hum, apelão. Bugado tudo, meu Deus. Buguei tudo, buguei, 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 buguei. É, tá, tá muito boa. Opa! Pera. Pera que eu vou achar. Eu cheguei na ilha daqui. Ah, é aqui. Um. Seis. Nossa. Ah, foi um, não foi seis. Não. Sei lá. Sei lá. Ah, uma tropa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou deixar na caveira, eu entrei aqui. Eu vou ganhar a panta, a prancha. Porra, troca. Mas, caralho. Gostei de sua boss, caralho. Chegou a pica. Coleção, ganhei também. Foi avatar? Foi o fundo. Foi o fundo agora. Não. Aqui, aberração. Aberração. Agora, pra que serve, troca aquelas paradinhas de... Essas aqui, ó. Se liga. Opa. Eu quero ganhar muito essa mochila. Vou abrir só uma. Um, três dias de leitropinha. Troca. Geleitropa. Será que esse bug é só eu que bebo, sorte royal, pode ter alguma coisa de novo, sorte royal? É o que? Se pagar quase 1.000 dinho, isso aqui é o cara, é esse aqui, caralho, não, não compensa não, não compensa mesmo, é só roupa aqui, roupa de amor, a Karina vacila por causa disso aí, bota uma porra de graça e não é de graça, ela vai tomar no cu, velho, porra, eu queria ter daquela mochila, velho, salvo engano, ela veio e foi recarga, nossa, velho, vai que eu não sabia não, será que pode gostar de mim? Chega, nós vamos ouvir, agora, galera, vou agora ainda vacila, vou tomar que não seja nessa mesma coisa, deixa eu ver o que foi que eu vou chegar aqui na live, eu vou aqui pelo computador, pelo celular, quer dizer? Cadê tem um bochecha? Bochecha! Desculpa! Muitas pedrasas, eu vou te encontrar por aí, não, eu vou ter que passar menos nada, mas, eu vou olhar o bem, mas, eu vou parar o caso... Não, eu vou dar um bochecha, eu vou dar um bochecha, e eu vou dar um bochecha, e eu vou Cês viu isso? Meu Deus do céu, Papai GB! Papai GB! Tropinha, é o Papai GB, Tropinha! É o Papai GB! Vamos lá! Não dá, não. Calma aí. Não. Por que não pegou na direita, filho de Cristo? Gente, não pode passar. Fudeu, Tropa. Calma, calma, mas vai chegar. Nós ainda temos 5 dados especiais, mano. Nós ainda temos 5 dados especiais, ó. Peguei um de 6, vou dar um rolê grande agora. Pronto, vou dar um rolê grande. Vou dar outro de 5. Calma, Tropa, tem 10 dados especiais. Vamos dar uma volta de nós, tem 4 dados. Pronto, beleza. Opa, opa, andou mais um pouco, não sei por quê. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma, Tropa. Calma que não vai chegar. Calma. Calma, он 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eldar vai fazer 6. Calma? Calma aí. Calma. É o seguinte, ó. Você vem aqui, ó. Esse sorte royal aqui, ó. O royal especial no disco do intuartão. Eu não sei se tá bugado ainda Tá, não sei Mas você vinha aqui e rodava 1 de 99 Tá bom? Não precisava ser 9 de 99 Era só 1 de 99 Você rodava e pegava de primeira Ontem é a noite Vamos tentar? Ó Vamos ver Não tá, desbugaram Desbugaram Mais um rolo Eu dei uma vez e peguei o biscoitão, tá vendo? Só com um giro De 99 Todo mundo tava pegando Não sei se vocês pegaram também Deixa eu trocar a roupa aqui, Rapidox Bota qual? Bota a vermelha? Fogo? Essa? Caraca Ficou show, hein? Ah Vamos rodar aqui 2 É Vamos ver aqui Olá Finalmente você está aqui Estou esperando Desde que você me criou Agora vamos encontrar a aberração Não A aberração nós já temos É o Meu Deus 4 Ok Daqui nós vamos falar Nós vamos pegar direto Ou nós vamos entrar à direita 1 Ok Ficou Nossa, muito bom E agora? Nós vamos pegar esquerda Ou à direita Troca Passacal 6 Diário doce Ela vai pra onda Eu vou crescer O que o Luiz já pegou Mais uma jarra de doce Mano Eu não estou entendendo